Cresce Ela é do orado também Quem é que é esse? É sua esposa Ela não te ama Ela está aqui Ela é do orado 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 Ó, vocês caminhando E de repente uma pedra grande Sabe uma pedra? E ali entra uma viela Amante, tu abre a súbia Amante, tu abre a súbia Amante, tu abre a súbia Amante, Marabás Deus chama pelo nome nosso profundo Porque é Deus, agora é Deus Agora é Deus Então, na queda Está a casa de vocês Mas o último Senhor, o mensageiro Levou Quando tu abre a janela Tem uma quadra e uma comunidade E Deus me trouxe aqui Lá do Rio de Janeiro Para colocar essa chave Empregue, tu vai sair de lá Empregue, você vai sair de lá A próxima hora é agora